O Ligue aceitou para Nildo do Tocqueiro de Providas O Liga do Pabllo Maranhe 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 O torcedor se anima Dominou na pera direita Cruzou o Cavalo Escorone Calentes para o goleiro Jefferson fez milagre Numa cabeçada do Anderson Cavalo Flávio O Liga do Pabllo Maranhe O Liga do Pabllo Maranhe O Liga do Pabllo Maranhe O André do Pabllo Maranhe Está vencendo a partida por uma zero Coloquei o Juninho Levantou bala para a boca E candidates para o Boca do gol Saiu o Thiago e pegou o Flávio Atenção Afurtou por aqui Atenção Gl exhibits Gol O André trabalha na rádio Capivari, está presente aqui em Daiatuba, disse que acompanha todas as nossas transmissões. O Caranga aqui eu sou feliz, a falta cobrada para com Cortes, domínio lateral, cruzou para a ponta do gol, subiu escuro de cabeça, o Lucas pegou o goleiro, fazendo que o coração perde o que você, torcedor, gosta, levanta as emoções do jogo, entra e volta o Carangas, primavera até você, fala na ponta do gol, Panic, fechou, bateu, balançou, balançou, balançou. Era total da defesa do Primavera, o Caio Senza dominou, cruzou, o Palito fechou, ele pé direito, meteu a bola para o fundo da rede, na marca de 6 minutos e 15 segundos no segundo tempo, Vitor Palito, Vitor Palito é bom, ele quer ser campeão, Vitor Palito é bom, ele quer a classificação, Vitor Palito, bota felicidade no coração do torcedor, Vitor Palito é um portador da alegria, está lá dentro. Não voto por alguém, se tem um, Primavera um, o Jefferson é sair. Pela ponta direita, ajeita o William, a Coguão levantou, bola para a boca do gol, Jefferson, deu um tapa na bola, ela saiu pela linha de fundo em escanteio. Olha o campeão, ataca, bola com o Romarinho, ganhou, dentro da grande área, cruzou, afasta, corte, fica a boca, corte o Jandalo, a bola fica a cabeça. Da perda em a porra, o Romarinho abriu, o William cruzou, pegou o goleiro. O Nelson, o Finto, o zagueiro cruzou, pegou o Thiago, deu um salto. Até com o primavera para o Correio, arrancou pela direita, cruzou, a boca do gol, Jefferson. O Cavalo, o Finto, ele rolou para o Cavalo, o Finto, o Cavalo, o Cavalo, e aí Flávio? O Zagueiro caminhou para a boca do gol, vai pintar o gol da Boto-paranguense, daí para o Palinho, deixou a bola passando. Palinho!